Agora nós vamos conversar com a pastora Rosemary Augusto e também com o pastor Lorival Augusto. E vamos falar então do Centro Infantil Menino Deus. Muitas promoções foram feitas, muitas coisas foram feitas para o Lar Tia Lili, né? Que agora não é mais o Lar Tia Lili. Vou deixar vocês bem cientes disso. Mas a Rosemary vai falar tudo. A pastora Rose, para os íntimos. Tudo bem contigo, pastora? Tudo bem. Queremos agradecer o convite, estamos muito felizes. Eu estava super curiosa. Queremos agradecer mesmo de coração o convite. Não deixei o pastor Fabiano em paz. Por si não, eu quero saber das coisas, né? A comunidade tem que saber, a nossa cidade, né? E escuta, mas como que tudo começou, hein? Como que aconteceu essa entrega do Lar Tia Lili e daí vocês pegaram. Então, Tamires, durante 50 anos, as senhoras rotarianas estiveram à frente, né? Sim. Do abrigo Tia Lili. E ocorre que eu vou reproduzir a fala das meninas lá. Elas disseram assim, olha, as senhoras, elas envelheceram. A moçadinha que está chegando agora não está no mesmo pique. Então, elas resolveram que elas iriam entregar para a prefeitura em busca de sangue novo, vamos dizer assim, né? E assim elas fizeram, então, fizeram um excelente trabalho, né? Durante 50 anos e chegou a hora, então, da entrega. Uma vida, né? Uma vida, uma vida. E elas entregaram, então, ali, né? Para a prefeitura. E nós recebemos, então, o convite para assumir. Na realidade, foi a nossa igreja, né? A comunidade cristã, ela recebeu esse convite para fazer, para a diretoria, então, ser formada dentro da comunidade cristã. Né? Foi um desafio ao qual nós dissemos sim para eles, né? Para mim não esquecer, aonde que fica a igreja comunidade cristã? A comunidade cristã, ela fica ali na Avenida Paraná, 5.678. Ela fica ali bem de frente à Real Gourmet. Ah, bem fácil. Bem fácil de encontrar. Bem fácil de encontrar. Bem fácil. Em frente à Real Gourmet. Bom, gente. Agora, você já é uma pessoa que está envolvida, né? Com o social há muito tempo, né, pastora? Sim, Tamires. Eu estou na área social desde 2007, né? Eu fui coordenadora ali da Guarda Mirim durante oito anos. Depois, eu estive ali na Fundação Cândido Garcia durante mais quatro anos. Então, assim, né? Eu sou assistente social, né? Me formei em 2015. Então, nós temos um pouquinho de conhecimento, né? Da área social. Eu vou falar um pouquinho com o pastor Lorival aí, senão ele vai ficar chateado comigo. Mas vamos conversar um pouquinho também com o pastor Lorival e saber. Tudo bem contigo, pastor? Tudo bem, Tamires. É um prazer, é uma alegria para nós, né? Estarmos aqui com você nesse momento tão especial. Muito especial mesmo para nós. E também, é claro, agora para o Centro Infantil Menino Deus, né? Que tem essas pessoas maravilhosas, a igreja, diante desta entidade. Agora, não precisava, eu acho, direção melhor, viu? Do que os pastores estar na direção, né? Dessa, desse Centro Infantil, que é hoje Menino Deus. Pastor, você deixou de um trabalho seu para você assumir, então, a administração desse centro? Sim, Tamires, tenho trabalhado já há mais de 10 anos, né? Na área de publicidade e eu trabalho com a igreja, né? Trabalho com a igreja já há mais de 20 anos, né? Fui consagrado ao ministério, né? Nós somos pastores, né? Ali na comunidade cristã. E, então, assumimos esse desafio, né? Com essas crianças, esses adolescentes, de fazer, então, um trabalho, um direcionamento com certeza que Deus nos deu para estarmos ali com Ele e deixando, né? Aquilo que poderia realmente não ser o mais importante para nós no momento, né? Seria o trabalho secular e encarar, mais uma vez, aí uma missão como essa. Não que um trabalho secular não seja importante, é muito importante. Todo trabalho, ele é um trabalho digno, né? Mas esse que nós estamos ali para realizar realmente é um desafio diferente. É um desafio de dar um destino para aquelas crianças, né? É um desafio em questão técnica, né? Como a minha esposa comentou, né? Porque tem toda uma questão técnica em questão de serviço social, trabalho com o judiciário, né? Uma proteção, uma tutela do Estado ali, né? Sim. Em relação às crianças. Elas são protegidas pelo ECA, né? Pela Constituição Federal. Então, tem todo esse trabalho administrativo, judiciário, social. Mas tem também, com certeza, um trabalho que precisa ser feito com elas, que é em questão do reino de Deus, nós passarmos o reino de Deus para elas. Eu creio que trabalhando dessa forma em conjunto, né? O ser humano, assim como nós, né? Também fomos alcançados por esse caminho de Deus que todos nós precisamos, né? É o essencial para nós. Aquelas crianças, naquela realidade que elas estão, elas precisam ainda mais. Nós estamos ali para servi-las. É gostoso que vai ter um momento bíblico ali no centro, né? Com certeza. Pastor não vai faltar. Tem pastor Fabiano, a pastora Rose, pastor Lorival. E os administradores. As pessoas que estavam dando o apoio, que estavam no interior ali, os monitores, eles continuam no centro ou não? Sim, continuam. Todos os monitores, né? Continuam lá trabalhando. Nenhum deles, né? Foram dispensados porque... Não ficaram sem trabalho. Não ficaram sem trabalho, até porque também é fundamental para a continuidade do trabalho, as crianças, os adolescentes, já acostumados com eles, né? Esse tempo todo. Tem funcionários ali de 14 anos, né? De casa. E tem já uma vida, né? Com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, já um costume de trabalho, de direcionamento. Então, nós prezamos por isso, né? Prezamos por isso. E à medida que for necessário ter pessoas novas ali, nós vamos com certeza estar fazendo isso aos poucos, né? Sem ferir ali a identidade das crianças, sem ferir ali a vida, né? Que essas crianças tiveram com esses monitores. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora vamos continuar aqui com a nossa pastora Rose. Pastora, hoje quantas crianças tem no centro e as idades? Hoje nós estamos com 11 entre crianças e adolescentes. O menorzinho está com 3 meses e o mais dele está com 16 anos. E daí como é que faz? Essas crianças, os adolescentes são separados das crianças ou fica tudo junto? Não, são todos separados. Assim, nós temos, na realidade, nós temos duas alas. Nós temos a ala masculina e a feminina, né? Então, os bebês, eles ficam, então, com a tia no berçário, né? E as meninas. E os meninos, eles ficam numa ala pro lado de baixo do abrigo. Mas são menores infratores? Não, não, não. Na realidade, eles estão ali, nós somos guardiões deles, porque eles têm os seus direitos violados. Eles estão protegidos e guardados ali naquele local. Eles não são menores infratores. E os pais dessas crianças? Cada um tem um histórico, né, Tamires? Cada um tem um histórico. Então, assim, muitos deles foram tirados do convívio porque eles estavam com seus direitos violados. Pelos próprios pais. Sim. Na realidade, assim, o histórico de cada um, vamos dizer assim, por conta de nós sermos guardiões deles, então, assim, é algo sigiloso, né? Sim, sim, sim. Eles estão guardados ali, né? Tem que ser, né? Isso, eles estão guardados. Então, assim, o que eu posso dizer pra você? Que cada um tem uma história, um histórico triste. E eles estão ali, né? Nós somos, então, os guardiões deles. Nós estamos ali pra fazer valer os direitos deles, que foram violados. Bom, agora, temos o centro infantil. Pra manter o centro infantil, nós vamos ter que fazer promoções. Sim. E como será em época de pandemia? Pois bem. Então, nós recebemos, né? Nós recebemos a subvenção da prefeitura, mas a nossa organização, a nossa associação, ela não é diferente das outras, né? É assim, tem algumas coisas que nós precisamos levantar os recursos próprios, né? Então, como nós não somos diferentes, nós já fizemos um bazar, o mês passado, nós fizemos um bazar, né? De roupas usadas. Nós pretendemos agora fazer a próxima promoção, uma pizza, né? É o curriqueiro das organizações mesmo, né? É, esfriou, já pensa-se em uma feijoada, né? Nós vamos seguir, eu acredito que, o mesmo segmento de todas as organizações, né? Termina uma campanha aqui, já no próximo mês já inicia outra, né? Pra que a gente levante realmente, né? Fundos, recursos próprios pra manter a organização. Então, muito embora a prefeitura, né? Ela repassa a subvenção, mas nós sabemos que, assim, tem alguns pontos que não contempla. E nós precisamos levantar esse recurso. Quanto tempo faz que vocês assumiram? Nós assumimos agora dia 1º de março. 1º de março. Isso. 30 e poucos dias. Isso. Acabamos de assumir. Agora, é claro que vocês talvez não sabem o valor já de 30 dias, qual o total, a despesa que deu pra 30 dias. Você tem já, mais ou menos, não? Então, na realidade, esse primeiro mês, nós ficamos mais observando. Sim. Aprendendo a dinâmica, a rotina da casa, né? Eu acredito que a gente ainda vai levar mais um período pra sentar com o tesoureiro, pra ver quais são as reais, né? Qual é a real despesa. Mas, assim, o que eu já posso te adiantar. Nós vamos precisar fazer promoções. E muitas. E muitas. E muitas, porque é bastante despesa. Sim, sim. E nós sabemos que, assim, dentro da subvenção não contempla todos os gastos, todas as despesas, né? Então, já é de praxe, né? O terceiro setor é bem rotineiro, essa questão das promoções, né? Pra levantar recursos próprios. E nós somos mais uma organização que vem aí com mais promoções. Verdade. Mas as pessoas em casa estão se perguntando, né? Falam assim, puxa vida, mas tem poucas crianças lá. Por que que a despesa é tão grande? Por que que a despesa é tão grande? A folha de pagamento é a que mais acarreta, né? Na receita, a folha de pagamento. Porque, como é uma casa, né? É uma instituição, é um abrigo. Então, assim, ela não para. É a casa deles lá. Então, normalmente em uma casa tem-se uma cozinheira lá. Nós precisamos de duas cozinheiras, né? Lá tem a tia da limpeza. Lá tem a tia da lavanderia. Tem os monitores que são turnos, né? Nós trabalhamos ali com o 12 por 36. Então, é preciso. Nós temos, na ala feminina, nós temos os bebês e nós temos as adolescentes. Uma tia só não dá conta de cuidar. Hoje nós estamos com três bebês. Uma tia só não daria conta de cuidar. Verdade. Vamos falar mais um pouquinho com o pastor. Daí a gente já despede-se dele. Pastor Lorival. Como tem os adolescentes no centro, né? Eles discutem muito, brigam ou não? Ou eles são bem tranquilinhos? Pelo que você já viu. Então, eu já tive um início já de experiência lá no início, né? Tem dois irmãos lá que realmente irmãos a gente sabe como que é, né? Irmãos, eles nem sempre eles se dão bem em tudo, né? E então, de vez em quando, eles discutiam, né? No início e nós precisamos chegar mais perto. Uma conversa mais séria. Uma conversa mais próxima, né? Mas nada do que uma conversa bem realizada. Não ajeite as coisas. Não resolva, né? Mostrando a importância do lugar, a importância daquele tempo que eles têm ali juntos, né? E não só esses irmãos, mas todos os adolescentes. Adolescentes a gente sabe que é uma fase realmente difícil, né? Não é fácil, mas também não é difícil também de ser moldado, né? À medida que você se dedica a reconhecendo isso, sabendo dessa realidade deles, encarando, na verdade, essa realidade deles como algo que faz parte, né? Dessa idade, né? E encara essa situação de forma bem equilibrada. Então, nós temos procurado fazer isso, né? Desde o início ali, embora há poucos dias, né? Trinta e poucos dias, mas a gente tem visto, assim, alguns conflitos entre os adolescentes. Mas, com uma boa conversa, um bom direcionamento, né? Já temos visto um bom resultado lá. Eles, então, com uma mudança bem significativa. Como disse no início, a nossa intenção, além do administrativo, técnico, né? E poder judiciário ali, a gente, com certeza, pretende e precisa levar o reino de Deus para eles, né? Temos levado isso ao reino de Deus para eles ali todos os dias. Orado com eles todos os dias. Isso é bom. Lido a palavra de Deus com eles todos os dias. E sempre que nós conversamos com um adolescente ali, procuramos fazer uma oração com ele, né? Abençoando a vida desses adolescentes. E isso, com certeza, a gente não vê. Assim como a gente não vê o mundo das trevas trabalhando, a gente também não vê, com os olhos físicos, o mundo espiritual de Deus também agindo. Mas, ali, Deus está fazendo a obra dele, está movendo no coração das pessoas. E nós cremos que, dessa forma, Deus, ele, então, vai agindo no coração desses adolescentes. E, então, proporcionando mudanças significativas. E temos percebido, então, que isso tem acontecido nesses dias. Quando nós chegamos lá, eles estavam todos aquados, vieram para nós com muitas reivindicações, né? Querendo muitas coisas. Muito tempo depois de uma mudança, né? Uma mudança, né? Reivindicando e nós, então, pontuando algumas coisas. E, então, passando para eles aquilo que realmente poderíamos fazer e aquilo que não poderíamos fazer. Ou seja, declarando para eles ali, especificando limites para eles, né? E, ao mesmo tempo, então, dando um bom direcionamento em Deus para esses adolescentes. E, hoje, a gente percebe alegria, né? O sorriso no rosto deles, né? Vêm, abraçam a gente, encaram realmente ali aquele lugar. Estão encarando já de uma forma, assim, diferente, né? Aí, a gente pode, então, perguntar, porque nós somos melhores que os outros que estavam lá anteriormente? Não. O que nós temos, que realmente achamos importante, que estamos levando para aquelas crianças e adolescentes, realmente é o reino de Deus ali para eles também, que é fundamental. É muito importante. É muito importante. Então, assim, a gente vai, com certeza, nivelando, né? Vai equilibrando todas as coisas. Pastora, eu vou te deixar à vontade para você deixar teu recadinho final. Daí eu volto com a pastora. Ah, ok. Eu agradeço, né? Quero aqui deixar o meu agradecimento a você, Tamires, a esse pessoal de casa, deixar o meu abraço e deixar também um versículo, né? Um salmo, o começo do salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente no momento da angústia, no momento da tribulação. E nós temos vivido, né? Nesse tempo de pandemia, realmente tempos difíceis, né? Momentos difíceis. Mas nada do que Deus não possa fazer, né? para mudar o quadro, para realmente mudar essa situação. Eu vi um vídeo ontem sobre isso, né? O vírus caminhando pela calçada e muitos se prostrando ao vírus, né? Eu acho que talvez muitos aqui viram esse vídeo. E quando chegou de frente com uma criança, aquela criança, ao invés de se prostrar ao vírus, de frente ao vírus, ela virou de costa para o vírus e se prostrou de joelhos perante Deus. E ali apareceu uma figura, né? Do pai, uma figura de Jesus, né? E levantou a mão sobre aquele vírus e exterminou aquele vírus. Então, assim, isso demonstra, com certeza, através desse vídeo, né? Desse exemplo, que Deus é maior que o vírus, Deus é maior que qualquer adversidade, que qualquer problema, os problemas dessas crianças que estão lá, Deus é maior que todas essas coisas. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, que Deus abençoe, né? A sua vida, Tamires. Amém. Que Deus abençoe a vida das pessoas que estão nos assistindo, né? Que possam sempre se refugiar em Deus. E Ele será sempre o socorro. Amém. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe. Amém. Então, nós vamos continuar aí com a nossa pastora. Você falou pra mim que tem criança lá com três meses. Bebezinha. Quantos bebezinhos tem? Nós temos três bebês. Nós temos, então, o menorzinho de três meses, aí nós temos uma outra de um ano e pouquinho, e a outra de dois aninhos e pouquinho. Né? A gente considera ainda bebê, porque depende totalmente da tia que cuida, né? Verdade. Agora, essas crianças que estão lá, pastora, elas estão pra adoção ou não? Algumas, sim. Algumas, sim. Já foram destituídas, né? Do seio familiar. Outras ainda não. Estão só no nosso cuidado mesmo. E a partir de que momento pode passar pra adoção? Tem um momento certo? O que que acontece? Ou os pais ainda estão muito presentes? Na realidade, isso aí, quem decide é o Poder Judiciário, né? Sim. Não somos nós. Então, o nosso papel ali, a criança, ela é acolhida e nós vamos cuidar dela. E todos os trâmites legais é o Ministério Público quem determina. Nós só acatamos o que o Ministério traz pra nós. Sim. Até era importante, né? Vir alguém no programa pra falar, né? Sobre este assunto, sobre adoção. Então, vamos ver se a gente consegue aí trazer, né? Um juiz pra que a gente possa estar falando e deixando bem claro a respeito do assunto. Porque muitas pessoas, né? Têm a pretensão de adotar uma criança. Como veio o casal esses dias aqui que adotou cinco irmãos. Então, é uma família grande. Quem não tinha nenhum, de repente, né? Tem cinco filhos dentro de casa. Não é fácil. mas isso aconteceu e está tudo muito bem. Estão lindos, muito bem cuidados, protegidos por Deus e pelos pais, né? Que adotaram os cinco irmãos. É uma família muito linda. Se tornaram uma família, né? Muito linda. Que bacana. Muito abençoada mesmo. Que bacana. Pastora, o que você gostaria de deixar aí pro pessoal de casa a respeito agora aí do nosso centro infantil Menino Deus? Então, eu gosto muito também daquele versículo de Salmo que diz assim, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando o salmista ali fala do monte, a gente pode entender que o monte pode ser um desafio, pode ser algo meio que um obstáculo, né? Esse monte. Então, pra nós estar ali hoje, né? No centro infantil Menino Deus, pra nós é um desafio. Mas nós elevamos os nossos olhos pro Senhor, né? O nosso socorro vem do Senhor. Então, muito embora nós tenhamos, né? Nós somos formados, enfim, nós temos a experiência, né? Já na área social, mas nós temos uma ferramenta muito importante pra nós que é o Senhor Jesus, né? Então, nós nos apoiamos e nós nos firmamos nele. nós sabemos que o nosso socorro vem dele e nós, muito embora seja um grande desafio, nós sabemos o final de tudo isso. Nós sabemos que nós vamos conseguir porque nós temos um Deus que nele nós podemos todas as coisas. Você já sabe, pastora, quando que vai ter a primeira promoção? Não. Olha, eu acredito que o mês que vem, o próximo mês, nós estaremos fazendo uma pizza. Então, venha no programa daí pra comunicar. Muito obrigada. Muito obrigada. Os tamanhos das pizzas, os valores das pizzas, como que vai entregar as pizzas. Nós agradecemos. Nós precisamos muito da parceria de vocês. Nós agradecemos bastante. Nós estamos aqui pra isso também. Vamos fazer a nossa parte, né? Obrigada. Que Jesus abençoe grandemente e que Deus ilumine o caminho de vocês aí. Muita luz, né? Nesse projeto, que é um projeto que precisa muito de Deus, claro, né? E de vocês também, de administração, porque não é fácil onde tem muitas crianças administrar. Mas vai dar tudo certo. Amém. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada, pastor Lorival. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha porque nós temos culinária, gente. Pastor Fabiano não vai comer porque a gente já fez e já comeu. Eu volto já.